E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em Balneário Camboriú, tô aqui na Balca Mafra, e mano, o negócio é o seguinte, a gente tá vendo umas paradas aqui que já já, vocês vão saber, né? Não sei se eu vou mostrar pra vocês nessa semana ou em outra, mas é uma super novidade, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o negócio é o seguinte, mano, o Felipe tá aqui comigo, e o Felipe, mano, fez uma sugestão aqui pra mim, né? A gente tava vendo uns carros aqui, eu vou ver um carro ali daqui a pouco, falou pra mim a seguinte coisa, velho, que como eu vim pra cá, pra Balneário, principalmente pra visitar o meu filho, 99% do motivo da viagem foi visitar o meu filho, e ele disse que eu preciso de um carro onde eu consiga carregar o bebê, carregar a família toda, fralda, todo mundo, né? E assim, ele tocou na ferida aqui. Você sabe que eu gosto bastante de Audi, e eu tenho muita vontade de ter um carro SUV que seja bem potente. É que agora, depois que faz o filho, tem que ser a Silvê, né? É, mano, e... Pai de família... E temos uma belezinha aqui na frente aqui, que é uma RS Q8, marido, mano. É bruta! Aí, ó, que roda que é essa aqui? 25? Roda 23. 23? Caraca, moleque! Que cor que é essa, Felipe? Essa daqui é um azul. Um azul, um azul diferente, hein? Azul diferente, azul... Diferenciado. Assim, ó, olhando mais de perto, mas... Ah? Vem a orientação dela do perolado, aí, ó. Olha aí. É... Isso é uma pintura... No vídeo, talvez, o povo não vai conseguir ver muito bem, mas é uma pintura diferenciada. É, no vídeo, é meio difícil de ver, hein? É, o carro é... Olha só, olha só essa parada do carro aqui, ó. O que ele vai fazer? Já que a gente tá fora dele, vamos começar já por fora pra gente apresentar o carro. Vamos ver, vamos ver. Ó, travei o carro, mas... Tá travado, tá rebateu os espelhos, tá fechadinho. Agora eu vou abrir ele. Presta atenção nessa lanterna traseira aqui. Louco, hein? É, não sei nada. O que que deu com essa lanterna traseira? Ela tem que fazer? Não é porque tá de dia? Não. Será? Não. É, hein? Baseada, ó, a lanternona dela é de fora a fora, tipo a da Porsche, mano. Só que eu acho que é porque tá de dia, hein, velho? Eu acho que é porque tá de dia. Pode ser, pode ser. Você queria que ela acendesse inteira, né? Ela faz o kit. Eu acho que é porque tá de dia. Ela faz o kit de luminosidade, ela faz o negócio top. Nossa senhora, hein, velho? O carro é diferenciado. Ô, Marcinho, o que você acha desse carro, velho? Cara, tô apaixonado. O Felipe falou que vai deixar eu dar uma volta, velho. Será, velho? Ele falou que vai deixar meus amigos ir junto, velho. Você quer ir junto? Mas é lógico que... Porque ali já é família, né? É. Vai ficar abrindo lá de trás. Já tem que ver o espaço pra levar os amigos pra ver o espaço e tal, porque quando tiver com o filho, os amigos aí... É, mano. Tem que ver o espaço. Ó, esse aqui é um filme, ó. Olha lá o tamanho que já chegou. O papai quer pensão, papai. Já chegou grande, mano. Nossa, tá acelerando alguma coisa ali dentro ali, bem potente, hein? Tá, Lu. Vamos ver aqui dentro aqui. Vai. Ô, Miguel. Vai dar uma volta aqui nessa Audi, mano. O que você acha? Vai dar uma volta na RSK hoje? Você tá afim de ir junto? Com certeza. Mano, o que você acha desse carro aqui, velho? Isso, mano. Ô, louco, hein? Olha só o carro comendo. Senhor, mano. Ele que quer a periculazinha na... Aqui, ó. Na soleira. Aí, dá vontade de arrancar. Dá, né? Mas, mas, que você compartilha esse carro, você deixa eu tirar? Deixa. Deixa. Nossa, mano, aí. Mano, já me sinto... Tiozão aqui dentro, aqui, já. Vem, eles são uns 10 anos. Nossa, até tão panorâmico. Como que liga isso aqui? Vamos ver. Alcântara. Alcântara no câmbio. Aí, carbono. Todo acabamento de carbono. Você levanta aí. Aí, ó. Carregador por indução. Só colocar o celular ali, carrega? Só colocar o celularzinho ali. Caramba, mano. Deixa eu deixar aqui. Fechou, fechou. Bang, o love, sense no som. Bang, o love, sense no som. Vamos ver, ó. Ué, entra aí também, vamos aí, ó. Vamos, vamos embora. Caramba, mano. Por que esse aqui é o monitor RS? Não sei, é pra ver os... Sabais. Nossa, dá pra... O quê? Tá com espaço aqui, cara. Grande, hein, cara. Tô com as caras esticadas aqui. Tem 1,81m, tô esticada aqui, ó. Dá pra fazer até mais um filme, mãe. Mano, grande, velho. Tá com o cabelo nas cadeirinhas. Cabe, cabe, dá pra fazer bem. Isso aqui abre. Ó. Nossa, a Frozen chegou aqui, viado. Vem fazendo lá e gol, mano. Por quê? Tem um fiozinho aqui, faz, ó. Tem um vento gelado, né? É, o arcontinado tá gelando. E se pode controlar a temperatura, ele controlou a minha, obrigado, ó. O que você tá fazendo aí, Vinícius? Tá falando no banco. Banco? Aham. Na tela? Aham, aqui, ó. Ventilação. Ah, pra gelar o banco? Resfriamento. Cara, é um avião, velho. Se o cara tiver calor no rabo... Aqui é a solução. E massagem? Tem também massagem ou não? Massagem não. Não. Estãozinho do desgosto. É o RS Mode? É. Ó lá, o RS1. Ó lá, já mudou o painel. Demorar o RS Mode. Agora nós ficamos sem controle de tração. É melhor deixar aqui no... O mic é melhor deixar aqui no automático. Mas ela puxa 4x4? Ela puxa 4x4. Ah, então é difícil de estar tracionada, não? Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta? Bora sair daqui? Vamos ver se aqui é braba mesmo? Vou botar o cinto, né? Porque eu andar com o mic é meio difícil. Vou colocar o cinto aqui, rapaziada. Vou dizer aqui... Chave, hein, papai? Vem ali atrás. Ó. Fica do lado. É, rapaziada. Vocês estão vendo aí, ó. Rapaziada ali atrás, tá tudo com medo, ó. Tô tudo botando o cinto ali. Tô procurando o cinto. Não acharam o cinto, ficaram apavorados aí, ó. E o Mike ali mexendo na luzinha. Não, agora vocês mei com a luzinha que você tomou o pau da luzinha ali, ó. Tomei o pau da luzinha, ó. Nossa, mano, é um negócio. Você é bruto, hein, véi? É cinco pessoas ali atrás? É, né? É, sim. Caramba. Mais uma deitada de mochão aqui. Às vezes você não tem a ideia do que é um SUV esportivo. Aqui você tem um SUV confortável, motor de 600 cavalos, certo? Fácil, não. 600 cavalos, potência. 4x4, carro é... Motorzão V8, né? V8? Bravo V8. Dá pra sentir aqui o... O banco dela. Dá uma resinha aí. Rapaz. Bom, vamos lá, rapaziada? Ó, vamos sair daqui, rapaziada. Aqui a câmera de 360, é ela? É, aqui, ó. Meu Deus, vamos... Calma aí, vamos ver, fecha aí. Fecha aqui esse trem aqui. Vamos aí, ó. Aqui, né? E tem até a 3D, né? Nossa, 3D nervosa, hein, mano? 3D, tô vendo aí. Vamos ver. Só que eu dei que a vana meira ali, né? Eu vou pegar ela de volta aí, como é que... Eu vou pegar ela amassada. É, eu vou tomar cuidado. Pra pegar ela. Acende até a luz do freio lá. Solta, porra. Não é assim, mano. Cara, que nem um videogame isso aí, velho. Tá de brincadeira, hein? Caramba. Tá de brincadeira. E essa daqui, ela sobe de boa nessas calçadas. Tem que erguer essa expressão também, ou não? Não, mas ela tem ajuste de suspensão também. Tem também? Tem, aqui tem uma porrada de opcional aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos entrar aqui. Ah, não, não, não. Ó, aqui tem rádio, tem a mídia, né? Daí você consegue espelhar o celular via wireless. Mano, aparece o... Tem navegação. Tem o velocímetro ali no meio da tela, hein? No meio do vidro. No usuário. Aí, ó. Fone, app. Aqui, ó. Os ajustes do carro. Aí, ó. Audi Select Drive, tu tens o botãozinho rápido aqui também. Audi RS monitoramento lá, que é o monitor da rede. Olha aí, qual modo que ela tá aqui? Ela tá no modo automático. Aí, tu vai trocar só os... Aqui, tu tem o modo aqui, ó. Quer ver, ó. Volta lá, volta lá. Volta lá no automático. Mais um. Aí, aqui, ó. Ó, Select aqui, ó. Ó. Comfort. Eficiente. All Road, que daí é pra ela andar estilo Jeep. Off Road. Tá na terra. E o Dynamic, que é o de corrida, né? É, tô deixando esse. Então vai. Ó, esse é forte. Nossa, mano. Caramba, é um absurdo de forte, mano. Tá biga, velho. Bicho, é bruto, hein, mano. Não é o patinete que você não conseguiu acelerar. Caraca. Rapaziada, o negócio é bruto, hein, mano. Mano, deu uma acelerada ali aqui. Oxe, Mariel, aguarda, aguarda. Acelera do lado, aguarda. Aí, rapaziada. Mano, e ela não chacoalha nada, viu? Nesse trânsito aqui, ó. Nessa rua. Tem umas buraqueiras, um negócio tipo... Meu. Nem... Nem pinga, né? Nem vibra, né? Mas vai que vai mesmo, assim. Daquele jeito, mano. Ah, aí sai caro o subido, hein. Ó. Nossa, esse aqui já merecia um escapão. É só tirar o finaleiro desse canto mesmo. Será? Ih, ó. Esse é o escapo original dela, né, mano? É o escapão original, mano. Caramba, é bruto, hein, mano. Nervosa, hein, Felipe. Tem frenagem de emergência, piloto adaptativo. Ih, como que o Nenê segura o pescoço dentro do carro desse aqui? Bastante, sim, de segurança. Ixi, não precisa de um... Vai botar capacete, colete. Não precisa de um suporte daquele de torcicola pro Nenê aqui dentro desse carro aqui, senão ele... Já manda fazer... Já manda fazer aquele colete... Aquele colete, aquele... Colete cervical de corrida, sabe? É, então, porque... Não vou te falar, hein. Gente, mano, nunca tinha andado num SUV forte assim, não. Ele é mais forte que a Urus, você acha? Ela e a Urus tem uns comparativos aí meio... Meio parecido, né? Aquela, por ser RS, ela é bem mais esportiva, né? Do que uma... É, ela é um motor V8 igual da Urus. A Urus, na realidade, ela tem 50 cavalos a mais. Hum... E essa aqui, o que muda da Q8 normal? Da Q8 normal, a motorização. A interna dela vai ser meio parecida, né? É que não vai ter o Alcântara na Q8, o acabamento em carbono. Então vai ser o que vai diferenciar um pouco esse carro da Q8 normal. Nossa, bruto, hein, mano? Bruto. E o motorzão, né? A Q8 normal tem 340 cavalos. Essa aqui tem 260 a mais. São 600 cavalos. E dá pra dar uma passadinha na praia ali? Dá, dá uma passadinha na praia. Dá uma passadinha na praia ali, só pra não ver. O que é? Dá uma passadinha na praia, né? Vê a roda gigante. Você já foi na roda gigante? Já, já fui uma vez. Para de fogo, mano. Já vou vazio, não sei por que eu tô passando tão devagar, nem preciso, eu acho, né? E, mano, ela é realmente bem macia, né? Diz que tu tá andando no Daino aí. Você tá andando no Daino. Tiazinha assustou ali, mas vou fazer o quê, né? Tá atravessando a rua de bike ali. Se você tá andando no Comfort, ele fica mais macio. Mais macio ainda? É. Vou botar no Comfort aqui, ó. Vou botar no Comfort aqui pra te ver. Calma, vai ficar molengo. Comfort ela vai ficar com a suspensão elevada. Tá vendo aqui, ó. Tá revendo a suspensão. Tá erguendo ainda, né? É. E aí, já erguou. Agora tu tá andando confortável. Tá fazendo a montagem andando esportivo. É, mas... Mais fica forte do mesmo jeito, né? O motor é um absurdo, né? É que, na realidade, ela já é forte. Aí o Dynamic deixa ela mais forte. Puxa mais, né? Puxa mais o motor. Deixar ela no modo esportivão mesmo. E aqui é a tecnologia quadro. Que é a atração dela, né? 4x4, né? Na realidade, é o de cima lá. Fica bonito, né? Esse modo aqui. É, esse aí é o RS. Uma passadinha aqui na pira da praia. Traga o danço. Traga. E neném. Aí, ó. Tá vendo? Carrinho de neném. Esse aí tem que levar nela. Eu tenho que ter porta-marroba. Aqui tinha que ter um banco próprio pro neném aqui, velho. Olha aí. Cara, ele nem sente, né, velho? Ela é, tipo, muito macia, mano. Vamos fazer o seguinte, velho. Vou voltar lá pra loja, hein? Vou acabar chegando em Londrina daqui a pouco. O legal é que aparece tudo ali no vidro, rapaziada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver o vidro ali, ó? É, aqui depende do ângulo não vai aparecer. É, velocidade. Bem louco, cara. Bate. Cara, ela... A suspensão dela corrige muito aqui nesse chão, né? Que o chão aqui... Aqui, essa parte aqui, geralmente o carro... Tudo irregular. Binga pra caramba. Bate. Esse carro aqui deve ser difícil raspar, então. Ah, esse é bem difícil, né? Que louco, hein, velho. Quando nós chegar lá, nós vamos botar ela no... No modo off-road, pra te ver a altura que ela fica. Sobe muito? Vai, cola no banco, velho. Achei que tinha um quebra-mola ali, já falei que fodeu. Comprei. Que? Deixa só o... O Mobi passar aí, né? Aí o Mobi bate no carro desse. Ferrou. Aí tem que comprar. Vai pro ônibus, vai reto aqui? Vai pro ônibus. É louco mesmo. E ela tem um modo que corrige a pista também, não tem? Tem. Mas eu não sei como que é a tira, como que é a tira. Deixa eu ver se ativa aí. Porque eu... Aí, tá ativado o modo de faixa, contra o de faixa. Não, mas não vai dirigir sozinho. Aí tu tem que ligar o piloto automático. Aí vai dar. Vamos ver se vai ligar. Não, não te deixo sozinho. Já ligou, acho. Não, não ligou. Tem que botar agora do... Não, bota assim pra baixo. Só não. Isso. Não, pera aí pra ela não estar. Ela tá só pra formagem de emergência. Aí tá ligado. Porque a faixa tem que ficar livre também. Como que liga da faixinha? Aí você tá com distanciamento. Porque a faixa tava ligado. Liga lá. Aqui? Não, lá em cima. O de cima. Aqui? Isso. Aí, agora a faixa tá ligado. Aperta pra trás. Não tá não. Não tem fio, velho. Não, tem alguma opção ali. Ela controla assim, que eu não soube ativar. É, tem que se ativar de dinheiro. Olha aí. Caramba. I got so far in me. Nossa. Caramba. É, então. Tá em primeirinha ali, ó. Como que faz pra jogar? Aqui, ó. Não é louco, hein, velho. Acho que o melhor que eu faço aqui é guardar lá na loja. E ver se eu vou combinar com o banco. É, rapaziada. Faz o seguinte. Vamos voltar lá pra loja. Isso aqui também. Vou te falar, hein, mano. Pensa num carro que emociona de acelerar, velho. Porque ele puxa muito. Mas você quer ficar acelerando ele toda hora, mano. Imagina se, tipo, se mexe no escape mesmo. Ele fica aquele roncão mais ardido. Beber também deve beber, hein. Quanto será que faz por litro aqui? Mas aí, vamos ver. Se eu consigo ver aqui. Não consigo ver aqui só um minuto. Vamos ver. Mano. Não faço ideia de onde que veio aqui. Um lapinho aqui. Os caras cortando ali, logo ali. Mano. Filé, hein. Nossa, vai ter muita opção nesse painel, velho. Verdidinho, rapaziada. Tipo, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete botão. E acho que umas, sei lá, umas cinquenta opção aqui. É um painel só. Volante bem gostosinho de pegar. Bem maciozinho. Clashante, sabe? Muito top, mano. Um lugarzinho ali. Filé. Voltamos aqui. Vamos atravessar aqui com segurança. Aprovado? Aprovado demais. Cuidado aqui. Quantos caros eram assim, Felipe? 3.8. 3.8. Aí. Vou parar ela aqui que eu vou tirar uma fotinha. Ai, papai, mano. Ai, eu vi. Obrigado, hein. É nóis. Louco, hein. Louco. Será, rapaziada, que esse aqui é o carro novo? Hum. Tá no P aqui? Deus me livre desse descarte, ele sai andando sozinho e ferrou. Bom, rapaziada. O negócio é esse, né? Aí, ó. RS Q8 600 cavalos, 0 a 100 de 3.8. Mano, que carro, hein? Eles notaram que a roda é 23, né? Cara, que coisa linda. É, o tamãizão dela. Essa aí. É uma tigela, rapaziada. Você é louco, mano. Doida demais, hein? Felipe. Vamos, vamos pensando, vamos conversando, hein, velho. Quem sabe esse aqui não é o carro da família agora, hein? Ó, colocar o Henry ali no meio ali. Só precisa de um suporte pescoço, cara. Porque senão o moleque vai chacoalhar todo o pescoço. A gente fechando o negócio, eu vou mandar fazer um macacão. Mandar fazer um negócio bem... Um macacão? É. Ai, caraca. Um macacão pra o bebê andar aqui dentro ia ser engraçado, hein? Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, geral, que tá acompanhando aí. Se liguem nos vídeos, deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal também, quem não foi inscrito. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.